E tá rolando na internet com digitais influencers, tudo por causa de uma matéria ontem no Fantástico, falando o quê? Falando sobre aqueles jogos de aposta. Tem um jogo, é o tal do aviãozinho lá, que parece que você aposta e quando você vai pegar o dinheiro, eles sempre dão uma desculpa, desativam o seu perfil, enfim, não te pagam, certo? E daí o Fantástico expôs ali alguns digitais influencers que fazem propaganda, entre eles a Mel Maia, que não quis se pronunciar, Mel Maia, que era a Giga de Vai na Fé, atriz, né? E também a Viih Tube, né? Só que a Viih Tube se pronunciou e falou o quê? Que ela conseguiu encerrar o contrato com essa empresa, depois que descobriu que essa empresa estava lesando seus consumidores. E pronto, ok. Aí vem o Rodrigo Mousse, quem não lembra do Rodrigo Mousse, ex-BBB. O que sofreu o acidente, quase morreu, e que a Viih Tube, que é ex-BBB também, aquela que não toma banho, ajudou ele. Parou a vida dela pra ficar atrás dele. Ah, exatamente. E o Rodrigo Mousse escreveu o seguinte, na rede social, vai devolver o dinheiro também que ganhou? Olha isso, gente, dando indireta pra Viih Tube. E daí o Eliezer, que é marido da Viih Tube, ex-BBB também, faz o quê? Vira e fala assim, é engraçado, Rodrigo. E você, vai pagar o que você deve pra Viih Tube? Que a Viih Tube fez tudo pra você. Nossa. E os seus, as suas propagandas, tudo site de aposta. Você devolveu esse dinheiro? Ainda falou mais o Eliezer. Eliezer, sabe, marido mesmo. Maridão, né? Defendeu a mulher, adorei. O Eliezer ainda falou, quer que eu te conte do dia que você foi na casa do Gil do Vigor? Você ficou danado da vida, porque ele ficou conversando, e tudo que você queria era gravar um vídeo, pra ter engajamento com ele. Nossa. Pra piorar, o irmão do Rodrigo Mussi resolveu se pronunciar e falou o seguinte, conheço esse cara há 36 anos e sem câmera ligada. Eu avisei. Eita, que o negócio pegou. Gente, agora a mãe da Viih Tube entrou no meio, né? Mãe da Viih Tube falando, filha, você não vai cobrar tudo que você gastou ajudando o Rodrigo Mussi ali na recuperação? A Viih Tube virou e falou assim, mãe, deixa quieto. Deus depois me compensa, me recompensa com tudo. Não tenha dúvida disso, Viih Tube. Exatamente.